Música Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua dar certo e expiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Deu o dom a minha voz e o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem e a mulher que fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do criador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do criador Deus criou pra cada ser seu próprio dom E juntou com cada talento uma missão Pra usar forças que usa a fama e o poder O outro deu a inquietude de saber Na pedra fez o diamante a prata amor E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou a joia de maior valor Deu o amor Deus te presente pra esse humilde cantador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do criador Criação divina que eu ganhei do criador A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL